Salve, salve família, muito bem-vindos, quem fala aqui é o Joker, bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, enfim, né, acho que a Ubisoft está sabendo dos problemas que estão acontecendo no jogo, e hoje eles trouxeram uma notícia, um anúncio a respeito de que eles estão sabendo dos problemas, e parece que vai vir aí um novo update, talvez semana que vem. Eles não trouxeram uma data ainda sobre a correção de todos os problemas que estão acontecendo no jogo, né. Bom, pra arrumar os problemas do jogo, parece que, né, talvez eles precisem criar um outro jogo, né, porque o problema que está acontecendo no game, por estar totalmente quebrado, é uma coisa assim fora de sério. Eu acho que o jogo nunca esteve tão quebrado como está atualmente, no estado atual do jogo. Mas tudo bem, galera, né, isso aí foi assunto de outros vídeos que eu trouxe aqui no canal. Mas, bora aqui, né, galera? Ó, essa gameplay de fundo aí é da minha última build que eu coloquei aqui no canal, Arrasa Corações Imortal. Nunca morra, tá? Com um dano altíssimo, proteção fantástica e proteção contra eles. Não deixe de ver esse vídeo, tá? Então, bora aqui mostrar aqui o Discord. Joker Farina, você também pode entrar no nosso Discord, jogar com outros agentes. É muitos agentes aqui pra você poder jogar, criar amizades, enfim, galera. Mas aqui é o seguinte, anúncio da Ubisoft. Tom Clancy the Division, tá? Sabemos os problemas. Então, tá aqui, né? Kiner Watch não está sendo acessado por caracteres antigos. Enfim, vamos clicar aqui no link. Bora abrir aqui a Trello. Trello que é o site que a Ubisoft Massive utiliza pra trazer as novidades, tudo que está sendo feito. Enfim, galera, o importante aqui é essa tabela aqui, correção ao vivo. Essa tabela aqui, claro, foi traduzida pra português, né? A Ubisoft traz tudo em inglês, eu traduzo aqui pra que a gente possa ver junto de uma maneira mais fácil na nossa língua de origem, tá bom? Então, bora dar aqui uma lidinha aqui pra vocês. Vamos lá, né? Começamos aqui, ó. Os ganhos de XP para atividades específicas diminuíram. Não, não é aqui. É aqui, ó. Muito bem. Vamos lá, então. A primeira bala disparada de uma LMG aciona a reprodução contínua de áudio em todas as armas, né? Parece que tá sem som, né? As LMGs, os rifles, tá tudo sem som aí. A mesa de craft permanece presa na qualidade de engrenagem superior do nível 40 e não pode ser atualizada pra qualidade de engrenagem high-end. Então, como muitos já sabem aí, tá tendo bug aí, né? No Craft Station. O talento da Brazen, que é aquela escopeta nova, nomeada, pode estar ativo com outros talentos na mesma shotgun equipada. Mas não só na mesma shotgun equipada, galera. Qualquer arma. Se você atirar com essa Brazen e mudar pra qualquer arma, você acaba ficando com o talento da Brazen e também o talento da arma que você está utilizando. O que isso quer dizer? Você vai estar com dois talentos nas armas, tá bom? Bom, a Dark Zone marcada como invadida mantém o mesmo status de jogabilidade que as outras Dark Zones não invadidas para jogadores abaixo do nível 40. Falta de som ao usar qualquer arma LMG. Mas não é só LMG, rifles também, né? Alguns rifles de precisão também, snipers. Não é só a LMG. E os jogadores não conseguem acessar o relógio do Kinner em personagens mais antigos. E aqui parece que, às 6 horas, parece que moveu para investigação a UB April, né? Que é que você não ganha XP para atividades específicas. Diminuíram significamente em comparação antes da remoção dos World Tears. Vamos ver que aqui, se tu viu alguma atualização, não teve essa atualização aqui. Então, pessoal, é isso, né? Eles vão arrumar o Craft Station, vai arrumar o som das armas. Mas, bom, pelo menos eles disseram que só as armas, a arma LMG. Não falou nada sobre rifle, não falou nada sobre rifle de precisão, né? O talento da Brazen, eles vão arrumar. Dark Zone invadida, eles vão arrumar nas não invadidas. E vão arrumar também o relógio do Kinner para personagens mais antigos. Não conseguem acessar. Olha só. Eu nem sabia desse bug aqui, viu, pessoal? Nossa, olha. Lastimável, né? Bom, galera, correções estão por vir. Não disseram que será semana que vem. Não disseram quando será. Mas essa é a notícia que eu trago para vocês, tá bom? Um jogo que atualmente está quebrado, infelizmente, né? Está quebrado, infelizmente. Parece que a Ubisoft está sabendo. Mas eu fico com medo em saber que vai vir novos updates de correções. Talvez possa vir novos bugs. Talvez possa vir novos glitzes. Possa quebrar mais ainda do que já está quebrado. Incompetência desta massiva e desses devs estagiários aí é grande e única, né? Enfim, galera. Isso aí foi assunto de vídeos passados. Não vou ficar me repetindo aqui o tempo todo sobre o meu chororô e mimimi. Mas com verdades e opiniões sinceras aqui, tá? Então, pessoal, inscreva-se e deixa aquele like, ativa o sininho. Espero e torço, claro, que a atualização seja 100% e possa trazer de novo a vida do jogo ao 100% e seu contento, tá bom, galera? Então é isso. Um forte abraço do Joker. E tamo junto, família. Valeu.